Todo mundo, ou pelo menos quase todo mundo que joga CSGO, já teve skins no seu inventário. Então hoje eu vou mostrar algumas skins bem comuns, que quase todo mundo já teve, ou pelo menos já jogou com essa skin em alguma partida de CSGO competitiva. Não esqueça de deixar o likezão aí embaixo no vídeo e vem comigo até o final. Keydrop, o novo site de abertura de caixas pra você conseguir as skins que sempre sonhou. Se você é que nem eu, que nunca tá satisfeito com as skins que teve inventário, então esse aqui é o lugar pra você. Keydrop é uma plataforma segura, onde você pode também fazer upgrades com as skins se você conseguir, em busca da sua skin dos sonhos. Com o link na descrição, ganha 55 cents de graça e também 5% de bônus no seu depósito. A primeira skin do vídeo é a Alp Warm God, ou Deus Minhoca, que foi lançada aí na caixa da segunda coleção cromática. Ela tem um design rústico, combinando aí um branco com verde. E o desenho em si é algo bem legal. Sem dúvidas, essa skin aqui muitos de vocês já tiveram. E é também uma skin bem barata. Você consegue uma Alp Warm God Factory New por apenas R$14,00. A segunda skin de hoje é uma das skins mais lindas e baratas aí que você pode encontrar no CSGO. É uma skin que tem um custo-benefício muito bom. E a gente tá falando aí da AK-47 Elite Build. Que tem aí um design preto com alguns detalhes em dourados. Foi lançada junto aí com a Alp Warm God também na segunda coleção cromática. E essa é uma skin que combina bastante aí com adesivos, tá? Pode colar adesivos nela, vai ficar muito bonita. Existem alguns crafts aí que você pode já comprar da AK Elite Build com alguns adesivos aplicados. E fica também muito bacana. Uma Elite Build Factory New hoje na Steam tá mais ou menos R$46,00. Não, é uma skin super hiper cara. Então provavelmente você que tava nesse vídeo já deve ter jogado com ela no competitivo. Talvez até já teve uma skin dessa aí no seu inventário. A terceira skin é a USP Flashback. Você consegue uma Factory New dela por cerca de R$7,00. E essa skin divide bastante aí as opiniões. Por causa do seu design em verde. Tem umas escritas aí em branco. Ela tem também ali alguns easter eggs, digamos assim, né? Alguns ícones ali. E é uma skin diferente, mas você pode ter ela no seu inventário aí que acho que vai combinar. A quarta skin aí é uma skin bem barata. E ela tem um design muito top, bem atraente, que é a Alp Capilare. Sem dúvidas aí, falando de skins baratas, tá? Essa aqui é uma das skins mais lindas. E com R$15,00 você consegue uma Alp dessa no estado Factory New, cara. Então tipo assim, realmente não é uma skin muito cara. Ela foi introduzida aí na segunda coleção Prismat, que é uma skin recente. E é uma skin top aí pra você usar na sua Alp. Ela em Minimal Wear custa apenas R$3,00. Por isso que eu acho que é uma skin que você já deve ter visto, talvez, alguém jogando. Ou talvez já esteve aí no seu inventário. A quinta skin de hoje é, sem dúvidas, a mais famosa de todas. E não podia ficar de fora, porque todo mundo, pelo menos uma vez, já dropou. Ou já conheceu alguém aí que tinha dropado essa skin, que é a icônica AK-47 Safari Mesh. Ela foi lançada lá na coleção da Dust 2. É uma skin bem básica mesmo, né? Ela tem um design assim que torna ela impopular, porque é bem clean, bem simples. E é bem o tipo de skin que você consegue aí dropar no jogo. Me conta aí nos comentários, você já dropou alguma vez uma AK-Safari Mesh? Já teve ela no seu inventário? Deixa aí embaixo que eu vou ler todos os comentários desse vídeo. E só uma informação aqui hoje, você consegue uma AK-Safari Mesh Minimal Wear por apenas R$3,00. A CESA skin de hoje é, sem dúvidas, aí uma das skins com a combinação de cor mais bacana que existe no CSGO, que é a M4A1S Nitro. Apesar de ter um design bem simples, né? Bem clean. Ela tem uma combinação muito legal nela. E aí, esse preto com o laranja. É uma skin que não tem muitos detalhes. Parece que ela foi feita assim pra ser utilizada em crafts, né? Pra você usar adesivos. E, por exemplo, o Y-Bike Power Rollo combina demais com essa skin. Você consegue o M4A1S Nitro Factory New por R$22,00. O que não é muito caro. É uma skin bem acessível. Provavelmente você já viu alguma dessa dentro do jogo. Alguém utilizando essa skin. Porque ela é bem comum. A próxima skin é uma das mais baratas aqui da lista de hoje. Com apenas R$5,00, você consegue comprar essa skin na condição Factor New. E também é uma das skins que mais foi dropadas por aí. Então, provavelmente você já viu essa skin. Que é a Glock Massa do Amor. É uma skin muito simples. Ela só tem uma cor, que é o vermelho. Mas ela é uma skin bem linda, né? Ela é bem atraente. O vermelho chama bastante a atenção. E como eu falei, em Factor New ela custa só R$5,00. Então, provavelmente é uma skin que você já viu dropada por aí. Em algum CSGO competitivo que você estava jogando. Ou você mesmo já teve essa skin aí no seu inventário. Eu mesmo já tive algumas Glock Scan de Apple. E mais uma skin aqui da nossa lista. Que sem dúvida não podia ficar de fora. Porque muita gente gosta dessa skin. Provavelmente você já viu pessoas utilizando ela. Que é a USP Cyrix. Pra USPs aí, é uma das skins com o melhor custo-benefício, tá? Você consegue uma USP Cyrix Field Test, por exemplo, por R$10,00. Ela tem um design muito top. Esse preto e vermelho. É bem atraente. Bem chamativo, realmente. Combina com muitas skins do CSGO. E é uma boa opção aí pra quem tá procurando uma USP bonita e barata. E uma outra skin muito famosa. Que eu tenho com certeza que 90% das pessoas que estão assistindo já tiveram aí no seu inventário. É a P250 Sand Dune. Essa skin, inclusive, até hoje, é dada de graça no site CSGO Empire. Quando você vai lá e clica em Free Case. Inclusive, fica a dica. Quando você for lá no CSGO Empire, usa o código Lugin pra você conseguir abrir essa caixa grátis. E há anos, eles já estão dando aí lá no CSGO Empire P250 Sand Dune de graça. É uma skin que Factor New, ela passa um pouquinho aí de R$1,00 apenas. E com certeza, você já viu alguém utilizando a P250 Sand Dune no CSGO Competitivo. Pra onde você tem alguma no seu inventário, é agora e você nem sabe. Talvez você já tenha dropado alguma vez. É uma skin lendária e não podia estar fora aqui da nossa lista de skins que quase todo mundo já teve em seus inventários de CSGO. E aí, galera? O que vocês acharam das skins do vídeo de hoje? Eu creio que a maioria de vocês já teve, ou pelo menos já quis ter, alguma das skins aqui da lista de hoje. E várias skins bonitas e dá pra montar um inventário top. Eu quero saber, deixa aí nos comentários, se você já teve alguma dessas skins que eu mostrei aqui nesse vídeo. Não esquece de deixar o like aí embaixo pra mim antes de ir embora desse vídeo. E também ativa o sininho e se inscreve se você não estiver inscrito ainda no meu canal aqui no YouTube. A gente se vê no próximo vídeo, tamo junto, um abraço e falou!